Técnica poderosa para você que deseja ganhar 5 mil reais todos os meses ou mais. Essa técnica é poderosa e você vai visualizar você recebendo esses 5 mil reais todos os meses. E além disso, você vai escutar essa meditação por 21 dias ao acordar e ao deitar para dormir antes de dormir. E também você pode ainda fortalecer muito mais essa técnica escrevendo 50 vezes de manhã e 50 vezes à noite. Isso faz com que a manifestação do seu desejo seja mais rápida. Mas antes de continuar, te convido a se inscrever no canal, dar um joinha e compartilhar com seus amigos. A energia que nós partilhamos com outras pessoas é a mesma energia que retorna até nós. Então, seja gentil, compartilhe com as outras pessoas. Vamos fazer desse mundo um lugar melhor. Gratidão. Vamos lá? Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. Sou tão feliz e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses. curta o canal e me ajuda e grata agora porque estou ganhando 5 mil reais todos os meses.